E o ação imediato tá voltando. Aí, maravilha. Meio-dia, 37 mais 57 segundos. Numa ocorrência antes, queria só lembrar vocês que eu queria ter falado dois segundos, viu, Poliano? Rapidíssimo aqui. O detalhe é o seguinte, ó. Apresentamos uma ocorrência onde o cidadão trabalhou até tarde na lanchonete. Foi pra cá, sentou, falou, deixa eu assistir meu programa preferido. Aliás, disseram que ele gravou o programa nosso pra assistir à noite, né? Então ele foi ver, sentou, né? Sentou tranquilo, ligou a televisão. De repente, caiu um cidadão de cima do forro, estourou o forro dele, caiu no colo dele, né? Pois é, essa foi a ocorrência também que a Janaína contou bem pra gente hoje aqui. Imagine que desespero. Você tá na sua casa, liga a TV, vai descansar. O cara tava em cima e varou. Claro, tudo bem, acabou certo. O cara entrou em duta corporal, faca e tal, aquela coisa. Foi preso, né? É, meu amigo, você tá pensando, né? Aquela loira, se chover, Pelé, a Xuxa, né? Aquela coisa da Xuxa e Pelé, não sei mais, caiu todo mundo, menos ela. Então caiu realmente aí, em cima dele, o cara, no colo dele, no colo dele. Essa foi mais uma. Galinha, picanha, o cara que caiu no colo foi o máximo hoje na quinta-feira. Ainda não é sexta, hein? Agora vamos falar sério. Direito de resposta. Preza o bom jornalismo, que a TV Claré, a Rede Claré, sempre fez isso. Sempre. E a gente realmente faz as matérias, às vezes as pessoas querem realmente falar alguma coisa. E pra nós, natural, sempre à vontade, nós somos prontos pra dar aquele direito pra você. E o direito de resposta, aqui no Ação Imediata, ontem, nós mostramos aqui uma reclamação de pessoas que aguardavam o atendimento na UPA, aqui em Rio Claro. A unidade de pronto atendimento, pra quem não viu, eu vou mostrar agora um trecho do que essas pessoas falam. Confira comigo agora. Nós temos as imagens na tela do Ação Imediata. Dona Alice tem 87 anos. Chegou às 10 horas da manhã, foi atendida, mas o relógio já marcava 3 horas da tarde e a ambulância não chegava para buscá-la. Ela foi atendida pela idade, né? E ela tá com o joelho quebrado e o médico pediu pra levar pra Santa Casa. Aí o atendente pediu uma ambulância e a gente tá aguardando a ambulância, mas tá demorando demais. E ele já ligou lá de volta, onde fica as ambulâncias, o motorista falou que já tá com o nome dela e que vem buscar. E eu pedi pra levar ela de carro, o médico não autorizou. Falou que tem que esperar a ambulância. Eu tô precisando com esse braço quebrado, o joelho quebrado e aqui esperando, não é? Acha que não deve aumentar isso e ajudar a gente? A sobrinha de Dona Alice aponta uma possível solução para o problema. Eu acho que se a prefeitura pagasse melhor os médicos um pouco mais, os profissionais da saúde, eu acho que ajudaria bastante, melhoraria bastante. Porque eu vejo assim que essa quantidade de pessoas que estão aqui, estão desde manhã. Então não é porque chega muita gente o tempo todo, não é. São as mesmas pessoas que estão desde cedo. Então o atendimento é devagarzinho, entendeu? Aí se pusesse mais médico, mais enfermeira. Então eu acho que isso tem que ser feito um remanejamento lá na prefeitura para ver ou que precisa mais pessoal ou pagar melhor o pessoal. Atenção. Muito bem. Essa foi a situação em nota. A Fundação Municipal Agora de Saúde Rio Claro informou que o atendimento durante a terça-feira, dia em que foi feita essa reportagem, estava normal. Vejam só. Vejam só. Normal. E que o corpo clínico trabalhou completo com três médicos e um pediatra. O que atrapalhou foi a demanda durante todo o dia que foi grande. E com muitos idosos que exigem maior atenção. Bem, gente, me desculpe, pessoal da saúde, nesse aspecto aí. Eu posso contar uma história que não vai haver tempo agora para vocês, que eu estive presente. Só que na época eu fiz o seguinte, chamei o prefeito via celular. Na hora eu montei uma estrutura na frente do hospital, que você não imagina. Tá? Então, não mexe muito não. A situação vem só. Se estava com o corpo clínico completo, vai ter que aumentar, porque é inadmissível que a senhora com mais de 80 anos, na cadeira de rodas, com a perna quebrada, fique das nove da manhã até as três horas da tarde, esperando uma ambulância para ser transferida. Tudo bem que o médico falou, não pode ir de táxi, não pode isso, aquilo, nem do carro da senhora. Por quê? A ambulância é própria para transportar pessoas neste caso. Mas pasmem, senhores. Uma fase, nós estivemos num hospital aqui e por lá, um trabalho imenso, com o mesmo caso de fratura, a mulher nos diz, não, nós não temos condição, nós não temos nem isso nem aquilo. Há 20 anos foi quando nós resolvemos a parada. E ainda, falando de saúde, ontem, nós mostramos aqui, nossa imediata, a história das gêmeas, a Marina e a Mariane. A mãe acredita que isto foi um erro médico e que um erro médico mudou a história da sua família, para sempre, claro. Reveja neste momento o trecho desta reportagem. Marina teve uma microcefalia por causa de uma hemorragia cerebral que atrofiou o cérebro. Ela não fala, não enxerga, nem senta ou anda. E a família não sabe qual será o progresso que ela poderá ter, já que o caso é considerado gravíssimo. É uma situação inesperada, um mundo desconhecido, né? E ela requer cuidado, 24 horas, é tudo, tudo sou eu, né? E é muito difícil a comparação, porque hoje eu vejo as duas, era para estar aí normal, as duas brincando, a irmãzinha pega e fala, Tata, levanta, Tata, por que você não fala? Tata, por que você não beija? Então é tudo o porquê, o porquê, e essa é a resposta que a gente nunca vai ter. Ao descobrir o que realmente aconteceu durante o parto, Alessandra decidiu procurar o médico ginecologista responsável. E foi surpreendida com as informações que teve do profissional de saúde. Procurei ele, aliás, ele me procurou. Quando eu descobri que foi erro dele, ele me procurou, disse que tinha que me dar uma resposta. A resposta dele foi me oferecer dinheiro, né? Se isso iria aliviar minha dor. A resposta dele foi me comparar com uma cachorra dando cria, que se ela tivesse morrido seria mais um cachorrinho. E que eu pudesse levar mesmo na justiça, que ele também, ela seria só mais um número. Essa foi a resposta dele. E o ser humano quer ter, o animal quer ter, e isso não precisa ter o mal. Quando eu não crie, cachorrinho, cair, cachorrinho, pode morrer. Muita dor e revolta. E revolta. Porque não é só com a minha, teve mais casos. Só que eu peço para as pessoas que foi o caso dele ou de outros, colocarem na justiça e procurar a mídia, sim. Porque isso não pode ficar. O erro deles é por um dia, e para nós é para a vida toda. Olha aí, nós retomamos este caso porque... Ontem, a redação da TV Claré recebeu centenas de ligações dos nossos telespectadores do Acê Mediata perguntando para todos nós, para a gente aqui, o nome do médico que fez o parto e também do hospital em que as meninas nasceram. Eu quero explicar a você por que nós não colocamos os nomes na reportagem. São José, Sr. Orlando, Dona Aparecida, Dona Maria, Dona Josefa e outros tantos telespectadores que ligaram para a gente. Nós não colocamos por quê? O caso está na justiça. A família das gêmeas está movendo um processo de um lado e a defesa do outro. E o caso será decidido nos tribunais. A responsabilidade de cada um será decidida pela excelência do juiz. Nós aqui, a imprensa, em geral, que somos éticos, responsáveis e conhecemos, nós não podemos cometer esse erro. Por isso para a gente não andar no caso. Amor de Deus, pode até pagar. Eu não vou errar nessa, não, nunca. Não podemos condenar uma pessoa de forma arbitrária. Não quero, sabe aquela de telhado de vidro, não? Atire a primeira pedra. Nossa função é mostrar o caso. Alertar a comunidade, discutir o assunto, mas nunca fazer um juízo de valor nem decretar uma condenação prévia. Nós temos aí exemplos de como a mídia, que muitas vezes pode ser irresponsável e condenar pessoas inocentes, até levá-los à cadeia, à prisão. E olha essa condenação. Depois não tem volta. O estrago que uma notícia pode causar, muitas vezes, não tem reparação. Quem não acredita no poder da imprensa, meu amigo, não pode estar no lugar que nós estamos. Por isso, a produção do ação imediata, sendo responsável pelo conteúdo e também consciente da função aqui, não divulgou os nomes e não vai divulgar. Detalhe, até que o caso não tenha um desfecho na justiça. Porque se eu falo o nome e depois não são condenados, condenado será o Antônio Carlos, que vai ter que ficar lá, subindo as escadarias e até no novo depois, né? Porque vai ter que ficar respondendo. Depois que o caso for julgado, aí sim a história muda. Tudo bem? Está certo? Obrigado pela presença de vocês. Eu tinha certeza que esse fato daria muito o que falar. Mas continue. E ainda falando de saúde, olha a situação da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Um escorpião picou uma criança que estava brincando em uma praça. Olha o perigo, perigo. Imagina seu filho brincando e a surpresa. Escorpiões, muitos, mas muitos escorpiões. Roda aí pra gente essa imagem. Essa é a praça no bairro Parque Milópolis, em Santa Bárbara do Oeste. Uma menina de oito aninhos de idade foi picada por um escorpião enquanto brincava. Agora olha quantos escorpiões os moradores acharam na praça. Olha lá. Depois do fato. Olha o vidro. Está cheio. Olha o perigo. O escorpião mata, minha gente. A menina está internada no Hospital das Clínicas da Unicamp. Não é? Sabe o que mais assusta? Os escorpiões foram encontrados próximos à Academia Ar Livre, que tem na praça. É preciso atenção por parte de autoridades. Depois, olha só. Depois que acontece uma fatalidade, não adianta limpar a praça e passar veneno para matar os animais. Tem que prevenir. Quero falar mais uma para você por experiência própria. Às vezes sua casa está maravilhosa, bonita, super limpa, do lado tem um vizinho. Procure a vigilância sanitária do município e mande fazer uma vistoria. Eles vão coobrigar o cidadão a limpar e deixar em ordem. E ele aparece naquele lugar que você fala, poxa, como é que veio? Num quarto, numa sala, debaixo do sofá, vendo TV. A criancinha vai brincar, pelo amor de Deus. Cuidado. Juízo. Presta atenção. Mais um intervalinho aqui no Ação Imediata. Aproveite bastante e ligue agora neste intervalo para a gente. 21 11 7000. Mande a opinião sua agora. Faça a perguntinha. Aqui é o Antônio Carlos. Faça a sua reclamação do bairro. 21 11 7000. Eu volto já. Estou esperando sua ligação. 21 11 7000. Liga para a gente. Vamos anotar e vamos a campo trazer a resposta para você. Até já.